Música Foi uma experiência gratificante. Uma feira de ciência só para baixinhos. Para você ter uma ideia, a faixa etária deles está entre 2 e 10 anos. E se você tem dúvida do tamanho da criatividade dessa galerinha, precisa vir com a gente. Olha o que temos por aqui. Smile magnético, a vela que faz a água subir, cristalização de ovos, a serpente do faraó, massa de modelar e explosão de cores, é evidente. Imagina um ambiente infantil sem a alegria das cores. Na verdade, há alegria aqui em todo o ambiente. Essa turma é tão dinâmica que nessa matéria eu fui apenas o coadjuvante. Em dois tempos, fui substituído pela estudante Marissa Emily, que não se intimidou. Como diríamos na gíria, ela partiu para cima. Oi pessoal, eu sou a Marissa e eu estudo na Escolinha Pingo de Gente. E está acontecendo a Feira de Ciências aqui. Qual é o seu nome? Micael. E o seu? Evelyn. Assim, eu quero ver a experiência de vocês, como é que funciona. Eu sou Ariel e ela é Eve. Nós estamos no terceiro ano, vamos apresentar a cachoeira de fumaça na garrafa. Bem, precisamos de uma garrafa, precisamos de uma folha, precisamos de um furo na garrafa e precisamos de um isqueiro. Agora nós vamos fazer nossa experiência. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou explicar a nossa experiência. A fumaça tem algumas partículas mais pesadas do que o ar. A fumaça se junta com o ar muito quente que é aquecido pelo fogo. O ar quente é mais denso do que o ar do ambiente. Ele é menos denso porque se espante. Ele sobe e a fumaça sobe junta. Nesse caso, por causa desse caninho de papel, parte da fumaça vem para esse caninho de papel. O caninho serve como um resfriador de fumaça. Isso quer dizer que quando a fumaça chegar na ponta do papel, ela já está fria. E aí essas partículas mais defesas do que o ar é a fumaça. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Nancy. E esses bebezinhos estão fazendo o que? Eles estão descobrindo as cores, misturando elas. Misturando as cores. Ah, tá. Boa tarde. Qual a experiência de vocês? A vela que faz a água subir. A vela que faz a água subir. O pote em cima da vela e a água vai subir. Nossa, que interessante. Como que acontece esse procedimento? Ao colocar a garrafa em cima da vela, o recipiente fica preenchido do ar quente. O que significa que a pressão do gás aumenta, cobrindo para subir a água. Parabéns. Catiane Almada fala sobre a experiência do filho com os benefícios do chá. É um aprendizado, né, para eles, né? Todo ano que tem a feira de ciências, eu acho que eles vão aprendendo mais as novidades, as coisas que os professores ensinam. Eles vão se desenvolvendo, né? Conhecendo. O meu filho mesmo, ele está fazendo a experiência do chá. Ele já soube que o chá, o chá de canela serve para vários tipos de doenças, para controlar o ataque cardíaco, problema do coração. Ele já explica direitinho para a gente, ele só fala direitinho. Então, isso serve como aprendizado para a criança, né? Ela desenvolve bastante. Energia em dose dupla na vida da Maria Félix. Ela é mãe de gêmeas e ambas estudam aqui também. Elas são bem dinâmicas, bem agitadas, bem imperativas. Não se aquietam o momento. É uma alegria muito imensa. É uma alegria para a mãe, é uma alegria para os professores, é uma alegria para todo mundo. Eu fico muito feliz em saber que elas estão desenvolvendo, elas estão aprendendo. Isso, para mim, é uma alegria imensa. A escola tem o objetivo de formar seres pensantes e não só repetidores. Então, a feira de ciências, ela vem desde o maternal, das crianças de 2 e 3 anos, incentivados pelos professores, para que eles possam pesquisar e aprender e ter o desejo de explicar aquilo que eles aprenderam. Então, você pode observar que desde o maternalzinho, eles se empenham muito. E o interessante disso é que os pais estão interagindo muito, ensinando seus filhos e nos prestigiando também. Como você pode observar, tem alguns pais aqui já vendo o que os filhos fizeram, as suas experiências. E é interessante porque esse projeto que nós tivemos não é só mais um projeto do calendário escolar. É algo que nós planejamos já com esse intuito de fazer as crianças quererem pensar, quererem pesquisar, sentir esse desejo de aprender e repassar o conhecimento que aprenderam. Ver os pais se empenhando em ajudar os filhos a pesquisar, a comprar um material diferente, para surpreender quem vem assistir, isso é muito gratificante. E ver que os alunos aprendem. Aquilo que eles fizeram aqui, eles aprendem, vão contar para alguém, e eles gostam de mostrar o que fizeram, né? Querem mostrar o que fizeram. Então, é muito gratificante, sim. Despertar a criatividade e contribuir para o aprendizado do aluno é o objetivo da feira. O objetivo é, desde pequenos, eles começarem a ter algumas experiências brincando, né? Experiências com alguns produtos químicos, com segurança, lógico, com elementos da natureza, cores. São experiências que eles passam uma semana, duas, fazendo, e hoje vieram apresentar o resultado dessas experiências que eles fizeram. E isso é bom para despertar a criatividade, o interesse deles até pelos estudos, e o lado científico, né? De cada criança. Que a gente trabalha muito com essa coisa também de pesquisa e desenvolvimento, educação científica e até de tecnologias.